Tranquilo. Primeiramente, bem-vinda. Obrigada. Eu quero começar a falar turco, porque eu sei que você fala um pouco turco. Um pouco. E sem necessário. Muito obrigada. Turquia hoje é difícil. Muito difícil. Você está saudável de Turquia? Muito, muito saudável. Os dois anos que eu passei lá foi muito bom. E pra mim eu gostei muito. Sinto muita saudade, sim. Então, por começar você sentindo saudade, eu já quero voltar aqueles dias boas. E quero um pouco, você me comenta quando a gente foi campeão, né? O que você sentiu? Você esperava? Como era o clima? O clima era muito bom. E a gente já esperava, sim, por esse título. Porque fizemos uma temporada muito boa, bastante gols. E uma temporada muito sólida. E a gente estava muito confiante nesse ano. E a gente esperava sem sentido. Porque a gente mereceu muito. Trabalhando muito pra isso. E você trabalha com o Xenão Binesh. Sim. O que você gostaria de falar sobre ele? Ah... Ele é um fã... É uma pessoa especial, né? Foi uma pessoa muito especial. Foi um cara muito especial na minha vida. E ele me ajudou muito, né? Eu queria chamá-lo porque era meu pai. Eu queria dizer pros torcedores que continuem com esse carinho, com essa atenção pra mim. Eu sou muito feliz. Eu gosto muito do torcedor do Besiktas, né? Quando cantar aquela música... E... Putz... Deixa em trás pra mim. Era incrível. São momentos incríveis. Então, assim... Pretendo voltar também via a Turquia. Então, eu quero que eles continuem sempre um grande atacante. A gente tá fazendo uma temporada muito boa novamente no Besiktas. Então... Ele... Ele se deu muito bem também no clube. É... Todo o apoio do clube e dos torcedores. Então, ele vai continuar sempre sendo o segundo jogador no Besiktas. Porque é um bom clube. Ele é um grande jogador. É... Não. É porque os torcedores, como gostam muito de mim... E eu tento relembrar os meus momentos. E aí, eles acabam identificando de uma forma diferente. Mas o carinho é o mesmo. Então, o que você postou na verdade é o que você sentindo aqui. Você sentindo falta e fazendo uma postagem. Sim. É o que eu... Os momentos que eu vivi que tem que ser relembrados. Sim. O momento que você saiu do Besiktas. Como aconteceu? Você foi arrependida depois que saiu essa saída. O que você gostaria de falar sobre isso? Na verdade, a minha saída, né? Era uma saída muito difícil. Não foi fácil do clube. Porque... É... Os meus poderes eram do Benfica. Então... Não tinha muito o que fazer. Não tinha muita coisa o que fazer. Então, perfeito. Só isso. Um homem de você falou que querendo voltar para a Turquia um dia. Será que isso em breve? A gente poderia falar assim... Talvez ano que vem. A gente... Está muito cedo. Está muito cedo. Está bom. Muito obrigada. Obrigado. Não é isso. 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 Eu estou muito feliz, né? Estar participando dessa festa, ser campeão aqui nesse clube. Acho que foi uma temporada bastante difícil, bastante competitiva e a gente pôde sair campeão e agora comemorar. Eu estou muito feliz por aqui, por isso que eu estou muito feliz por aqui, por isso que eu estou muito feliz por aqui. Agora é o tempo de cumprir, vamos cumprir esse desafio sempre. Estou muito feliz de poder ajudar o clube. Hoje é campeão e agora é descansar, comemorar, mas eu estou muito feliz. Acho que eu poderia fazer um campeonato bem melhor se não fosse a lesão. Acho que a lesão me atrapalhou um pouco, até que eu estava pegando ritmo, sequência de gols, mas acontece. E acabei voltando, voltei bem, graças a Deus. Pude continuar com as sequências importantes, que é fazendo gol e ajudando a equipe.